Olá turminha do sétimo ano, tudo bem? E aí, tiraram todas as dúvidas sobre o islamismo? Gostaram da aula? Conta pra professora. Se nós pudéssemos ter resumido a aula passada em uma palavra, que palavra vocês diriam? Diz no chat pra professora. Uma vez que falamos ali de todas as religiões, eu deveria ter feito essa consideração na aula, mas acabei querendo responder todas as questões e acabei não tendo tempo hábil para isso. A professora escolheu a palavra respeito. Por quê? Se você tem respeito, independente da sua crença, você vai conseguir não ofender o outro, você vai conviver em paz, você vai aceitar o outro como ele é. Então, eu acho que, já que falamos de religião e isso é um tema muito sensível, eu preciso deixar esse recadinho aí pra nós, né, que vivemos, porque a vida em sociedade, ela tem seus desafios. Ela tem seus desafios. E aí, eu queria trazer esse momento, né, uma vez que... São temas sensíveis, tá? Ah, professora, eu não tenho crença nenhuma. Você acredita em si mesmo e não quer ser desrespeitado. Não é verdade? Você acredita nos seus pais? Então, que der nossa aula sobre o mundo islâmico, fique essa palavrinha, né, respeito com todos os povos, lembrando que é uma religião monoteísta muito grande, belíssima também e o que temos visto nos últimos tempos, né, nas últimas décadas, um sofrimento também para as pessoas que são muçulmanas por conta dos crescentes movimentos ultra-radicais que carregam também a mesma crença, colocando em risco pessoas que não são radicais, tá bom? Fica a nossa consideração. E é isso aí. Mudando de tema, vamos voltar. Então, se você acha que estava... que tinha se libertado da Europa, hum, não. Não agora, turma. Não pense desse modo. Nós vamos voltar para a Idade Média. Só que dessa vez, nós já vamos estudar o declínio desse tempo histórico. É, turma. Eu sei que vocês estão dizendo, professora, quando que vamos parar de estudar isso, né? Alguém tinha me feito essa pergunta quando estudamos os francos, os germanos, aliás. É, essa será a última sequência didática composta de três aulas, a aula 14, 15 e 16, na qual trabalhamos a crise do feudalismo. Ok? Então, é isso aí. Obrigada por me receber na sua casa. Espero que você curta a nossa aula. Olha só. Essa será a aula de número 14, na sequência das aulas que começamos aí desde a semana 7, tá? E, pela primeira vez, estaremos usando o nosso livro-texto, o nosso queridíssimo livro didático, uma vez que, uma vez que, as outras sequências didáticas já não constavam, né, nessa versão, constavam na versão anterior, mas estavam presentes, como são sequências presentes, são temas presentes na sequência didática, precisamos, então, estudá-los, independentemente de estar ou não no livro-texto. Mas hoje, para a nossa alegria, você recorda na propagandinha? Para a nossa alegria, pois é, para a nossa alegria, estudaremos o capítulo 1. Muito bem, mudanças. Olha isso. Até que, enfim, né, turma? Vamos abrir esse livro, eu já estava com saudades. O tema é Mudança e Crise na Sociedade Feudal. E avancemos, então, sem delongas, sem mais falações. Alguns desses temas, olha que divertido, marcando aí, pega teu caderninho de história, agora, garoto, agora, garotinha, pega lá, marca a página na aula de hoje. Nós estudaremos a Baixa Idade Média, crescimento do comércio, já falamos alguns temas desses, o mundo, apresentaremos um mundo em transformações, vamos voltar a discutir as rotas, as feiras comerciais, as organizações de ofício, vamos trazer algumas novidades do que diz respeito aos bancos e conhecermos Marco Polo como personagem microanalítico do nosso capítulo. Cada capítulo desse livro didático tem uma personagem-chave. E tá aí as páginas do livro com os meus GIFs coloridos, né? A boa maturidade da pessoa é muito grande. Avancemos, então. Lembrando, esse capítulo 1, que trata do mundo feudal e das suas crises, já vai nos conduzir para o declínio desse tempo histórico que durou cerca de mil anos. É, querido, mil anos de história dentro dessa sociedade feudal. Lembrando que feudalismo foi, se você perdeu esse conceito, a professora vai te trazer agora, novamente, para que você registre aí no seu post-it, no seu caderno, onde for. feudalismo foi o modo de organização da economia, da sociedade, da política durante a Idade Média. Então, feudalismo foi esse modo de organização baseado em que, professora? Suzerania e vassalagem. Lembrando, todas as relações na Idade Média estavam travadas, né? Estavam travadas nessa relação de suzerania e vassalagem, de dependência e fidelidade ao Senhor Feudal. A professora marcou aqui, ó, acompanha comigo, a professora marcou a Idade Média, marcou a Idade Média aqui, e significa que a Baixa Idade Média aconteceu a partir do século X. Os historiadores colocam o século IX e não tem problema de erro. Então, e entenda, professora, eu não entendi Baixa Idade Média, já baixei o PDF, até colei no meu caderno esse mapinha, fantástico, faça isso, se você tem condições de imprimir em casa, imprima que é muito ilustrativo, vai ajudar demais até no futuro quando estiver estudando aí outros temas. Então, Baixa Idade Média, essa expressão baixa significa declínio. Anotou? registra. Gente, guarda isso, porque nós fazemos questões discussivas demais. Então, essas expressões são interessantes. Vamos lá, e quem é Marco Polo? É este cara, este hombre, comerciante italiano do século XIII. O nosso livro de idade já começa com ele, então. Essa é a nossa figura microanalítica, porque as viagens de Marco Polo, no Brasil tem até uma empresa, algumas empresas de ônibus marcam a sua expressão, alguns carros, empresas de transporte popular, marcam aí, transporte popular, um coletivo, desculpa, coletivo, com a expressão Marco Polo, para registrar esse cara, esse comerciante europeu do século XIII, que em seus grandes feitos. Marco Polo era filho de um comerciante rico, italiano, que vai marcar a história medieval no que diz respeito às rodas comerciais. Então, nós temos aí uma figurinha de Marco Polo, ele vai sair da Itália, e vai alcançar o outro lado, vai alcançar a China do outro lado. Existe uma série no Netflix que vai falar sobre a vida de Marco Polo e o encontro dele com um imperador mongol muito famoso, considerado o homem mais rico do planeta na época. Kublai Khan, Kublai Khan foi considerado na época o cara mais poderoso. Ai, professora, mais que os reis medievais? Sim, sim, porque lembrem-se os reinos na Idade Média eles eram ilustrativos porque a nobreza dividida em feudos tinha mais poder que o próprio rei, ele era uma figura nominativa. Ele vai se tornar um ente poderoso quando se tornar absolutista. Já Kublai Khan na Ásia era poderosíssimo e Marco Polo passará uma etapa da sua vida com ele. Vai conhecer as rotas, vai viver com essa população por muito tempo, vai ter contato com outros conhecimentos, com outros saberes. Ele era um cara muito inteligente, tinha a arte da oratória e a quem diga, as narrativas dele só foram encontradas no século XIX, só foram encontradas no século XIX porque ele chegou a ser preso na Itália e narrou durante o período que esteve na prisão os seus feitos e o indivíduo que estava na outra cela conseguiu registrar e transformou isso no futuro, foi achado esses registros transformados em livro. O Mundo o nome do livro deixa eu procurar para vocês se o livro consta é isso mas o livro das maravilhas ou as viagens de Marco Polo então Marco Polo é essa figura e pasme ele não é mito foi um comerciante italiano e nós vamos falar dele outras vezes lá no finalzinho dessa aula. Bom, já falamos um pouco sobre isso na aula 7 eu acho que é a aula 7 vou verificar para vocês depois qual era a situação estamos na Europa do século X no final declínio da idade média ou idade média baixa qual era a situação então a professora fez esse desenho eu gosto de esquema acho que esquema ajuda a gente a aprender rápido a situação no século X é o seguinte houve aumento da produção no campo qual a consequência desse aumento se houve aumento de produção no campo os camponeses puderam destinar parte dos seus alimentos cultivados para o comércio é uma consequência eu plantei já enchi a minha dispensa vou vender houve aumento da população qual a consequência disso? o surgimento de novas rotas mercantias porque houve um aumento da população urbana uma expressãozinha rural urbana e aí vai surgir outras rotas de comércio essa situação toda gerou um cenário favorável aos comerciantes e esses comerciantes qual foi a consequência desse cenário surgimento dessa figura comum na idade média que eram os comerciantes outra situação houve um crescimento do comércio se houve crescimento do comércio consequentemente surgiu o que? voltou circulação de moeda ouro e prata eu quero fazer duas considerações rápidas no que diz respeito às consequências a primeira consequência diz é os camponeses destinaram parte dos alimentos cultivados ao comércio lembrando que isso é novo por quê? porque na idade média os camponeses cultivavam para subsistência guarda essa palavra nós já falamos sobre isso professora eu não entendi subsistência que lance é esse? subsistência é quando o indivíduo ou grupos de indivíduo plantam para simplesmente alimentarem se viverem e não fazerem comércio com o que plantam isso é alimento de subsistência plantação de subsistência então a idade média estava presa a esse modelo agrário de subsistência os indivíduos moravam no campo a missão deles era plantar para sobreviver só que a partir do século X inovações vão surgir e aí esses camponeses vão começar a produzir em funções de outras situações também favoráveis essa produção vai gerar excedente e eu pergunto esse aumento gerou excedente excedente significa excesso né sobra então o cara já esse camponês que não tinha a prática de fazer comércio ele não vai deixar desperdiçar o que sobrou da sua plantação né o que excedeu ele vai fazer o que? comercializar essa é uma novidade porque o camponês europeu ele não fazia isso depois outra situação interessante é a consequência três ali voltaram a ser figuras comuns da Idade Média lembrando que quem tem essa prática comum do comércio eram os árabes os árabes tinha a prática do comércio os árabes tinha essa especialidade eles eram comerciantes beduínos se recordam? viviam fazendo comércio no Oriente Médio o europeu não tinha essa prática lembre-se que no século 7 os comerciantes coraixitas já usavam um cheque e carta de crédito tá então vai surgir então essa figura no século 12 vai haver um crescimento muito grande do comércio por conta das cruzadas e consequentemente vai surgir moedas de todas essas situações vai surgir uma nova profissão chamado mercador e quem é esse mercador? o nosso querido Marco Polo Marco Polo era o mercador e ele vai ser o centro nessa figura então era muito comum na Europa do século 10 o século 12 a figura do mercador ou seja o cara que vivia de venda e troca de produtos merece destaque nessa idade média do século em declínio essa idade média feudal em declínio o surgimento das rodas comerciais nós já trouxemos esse mapa e vamos trazer agora outros apontamentos sobre o mesmo mapa se liga essas rodas comerciais que vão surgir a partir do século 10 vão fazer com que o mar mediterrâneo aquele mar que já estudamos no mundo antigo consiga esse mar vai voltar a ser rota comercial muito importante na idade média e esse mar vai proporcionar aos comerciantes um encontro com duas cidades italianas muito importantes comercialmente Veneza e Gênova que comercializavam produtos vindo do oriente médio nesse cenário vai aparecer Marco Polo como esse comerciante veneziano tá então olha faz todo sentido agora né então é interessante observar por que na Itália não pode vocês precisam começar a desconfiar das coisas professora mas por que na Itália porque lembrem-se a Itália em nenhum momento do mundo feudal nós a estudamos ou nós a mencionamos por que porque não os feudos na verdade na Itália tinham outra configuração porque a Itália não chegou a ter reinos era uma cidade eram cidades estado se você lembra do conceito de cidade estado na Grécia as cidades italianas eram todas independentes uma da outra porque não tinha reinos curiosamente como Espanha Portugal Inglaterra França Holanda etc 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 então as cidades italianas não tinha reinos tá não é curioso isso então todas as cidades eram independentes uma da outra totalmente independente a Itália ela vai se separar quando a gente pensa em mundo feudal a gente não inclui a Itália nesse momento pode ver que nós não tínhamos mencionado ela até agora mas ela vai aparecer no declínio da Idade Média por conta do comércio e a Itália tinha muito contato com o mundo árabe e os árabes eram comerciantes vejam que na navegação italianos e árabes já dominavam o mar Mediterrâneo não esqueçam desses detalhes outra situação importante é que o mar Báltico vai trazer à tona nessas rotas comerciais cidades da Alemanha essas rotas podiam ser por terra rios e mares e do cruzamento dessas rotas vão surgir feiras comerciais importantes e merecendo destaque a da França e aí eu trouxe uma perguntinha sobre a cidade de Veneza essa cidade importante nas rotas comerciais e também porque a cidade chave aí para o nosso nossa figura micro macropolítica marcopolo e aí eu trouxe eu fiz um print né eu fiz um pdf trouxe do próprio livro olha que legal então tem uma historinha para ser contada eu não vou gastar tempo lendo aqui eu quero que vocês leiam e olha lá minha setinha colorida respondam onde? no fórum vou registrar tá galera vou registrar quando fazer as leituras das respostas a pergunta é qual a importância qual foi a importância econômica de Veneza da Veneza durante o século durante a idade média olha curiosamente ela é uma cidade formada por várias ilhas ela liberta-se do império otomano do império romano do oriente no século 9 desde então os venezianos promoveram um próspero comércio com a Ásia e não se esqueçam que essa cidade a cidade de Marco Polo de seu pai e na Ásia o grande imperador da Ásia era Kublai Khan o homem mais considerado mais rico do planeta né vamos lá desde então eles promoveram Veneza uma das maiores rodas comerciais que terminavam com a roda da seda não precisa dizer mais nada né termina em a leitura em casa isso está na página esse trecho está na página 15 do livro didático e respondo no fórum eu não vou seguir porque é tarefa de vocês e eu vou anotar quem respondeu não esqueçam eu olho o fórum várias vezes ao longo do dia tá galera professora e as feiras comerciais conta pra gente como que é isso vamos lá então se recordam que os caras que a Europa está mudando se recordam sim muito bem estamos no século 10 todo esse nosso todos esses eventos que a professora está narrando agora estão acontecendo entre o século 10 e o século 12 tá e aí a partir do século 12 essas feiras vão surgir mais organizadamente através das rodas comerciais pequenos núcleos de feiras já estavam aparecendo em torno dos feudos dos castelos e dos mosteiros agora feiras grandes que atraiam multidões de todas as partes do planeta elas vão se consolidar como esse espaço de comércio a partir do século 12 vejam a diferença vamos lá elas eram itinerantes ou seja elas não ficavam permanentemente no mesmo lugar que é uma vai ser uma marca diferente porque no futuro quando essa classe de mercadores se recordam que eu disse que com o fortalecimento do comércio de todas essas situações presentes aqui ó aumento de produção no campo população urbana comerciantes e comércio vai surgir uma nova classe mercantil vai surgir um novo uma nova função né uma nova profissão que é o mercador e aí turminha e aí o que que acontece com o tempo esses mercadores vão perceber a sua importância e vão começar a cobrar pra si esse reconhecimento consequentemente já tinham ganhado espaço né na vida social feudal e o que vai acontecer eles não vão mais viver itinerantemente itinerantemente eles vão ficar parados e as pessoas vão procurá-los vai haver uma inversão aí uma mudança nas posições que nesse momento que estamos vivendo as feiras eram itinerantes ou seja os indivíduos caminhavam com seus produtos milhares de quilômetros até encontrar outro ponto de feira pra ali vender os seus produtos né e elas ficavam ali de quatro a cinco semanas em cada cidade que era de feira não era qualquer cidade eram cidades estratégicas por onde passavam rotas comerciais rotas essas abertas muitas delas pelos cruzados aqueles cavaleiros que foram muitas vezes pro oriente carregando a bandeira a cruz católica os cruzados ou os cavaleiros medievais tá então muitas dessas e por que eles foram importantes porque essas rotas estavam fechadas foram fechadas pelo império otomano então esses os impérios ali o império otomano turco otomano ele vai fechar essas rotas comerciais e os cruzados por isso que as cruzadas foram importantes para o comércio na idade média a imagem é a mesma só que as considerações da professora em relação a ela passada são outras se liga tá nas grandes feiras vinham pessoas de muitos lugares que produtos vendiam especiarias azeites madeira couro mel seda especiarias da África e etc e aí delas a mais importante vale lembrar vai ser a da França professora como que esses caras conheciam esses produtos muitos deles viram das cruzadas e também dos mercadores se recordam que os comerciantes italianos faziam comércio com a Ásia ok e as corporações de ofícios professora o que era o que era isso né que organizações eram essas essas corporações de ofício elas estimularam o comércio lembra a professora deu um exemplo na aula passada se você é um mercador você será um mercador com outros mercadores você vai se organizar e vai formar uma categoria de profissional se você é o artesão o ferreiro o fundidor na verdade é o cara que trabalha com ferro que fazia espada que cuidava do material do exército dos exércitos aí feudais você vai se juntar com outros artesãos fundidores formando uma corporação de ofício então essas corporações elas serviam para organizar as categorias profissionais artesãs nas cidades vejam que ela vai marcar a diferença entre quem é o agricultor o morador do feudo lá no campo e o morador da cidade ok e aí esses artesãos organizavam-se também em guildas e grêmios haviam corporações do mais variado os tipos ferreiros terceilandões carpinteiros sapateiros etc essas corporações controlavam a profissão o fornecimento e a qualidade dos produtos e o valor do produto o preço então essas corporações de ofício elas cuidavam de tudo no que diz respeito ali o controle mais rigoroso desses produtos e foram importantes aí nas rodas comerciais entre o norte da África e as regiões do sul e norte da Europa bom sobre os bancos né eu botei bancas deixa eu consertar a aurita opa certo olha só turma então sobre os bancos nós vamos ser o seguinte que vai lembra que nós falamos ainda pouco de Marco Polo este carinha né qual o nome dele nesse momento comerciante ou mercador você vai encontrar mesmo o mesmo sinônimo tá e aí o que vai acontecer vai surgir ainda no século 12 essa figura é uma figura interessante lembra lembra que lá no slide no primeiro slide depois do roteiro nós vamos colocar situação e consequência muito bem no século 12 o ouro e a prata começam a ser comercializados serem usadas como como um dinheiro os comerciantes servos e senhores feudais passaram a tê-los passaram a usá-los o comércio e a circulação de moedas gerou uma nova atividade na idade média qual era a atividade a troca de moeda de diferentes lugares realizadas por banqueiros quem eram os banqueiros eram os caras que iam para as feiras sentarem em bancos de madeira e responsáveis por facilitar a troca dessas moedas em dinheiro muitos viajantes usavam desse serviço dos banqueiros e trocavam dinheiro por moeda então os banqueiros ficavam com as moedas de ouro e prata emprestavam dinheiro a altos juros para os mercadores para os viajantes porque era mais seguro estar com os banqueiros do que com os viajantes por conta dos assaltos não precisa nem dizer que é dessa situação medieval que vai surgir a ideia de bancos e de instituições na Europa feudal precisa? não, não precisa né turma porque a palavra já traz tudo isso aí a imagem é exatamente bem ilustrativa né tem a figura de um de um indivíduo contando moedas de ouro professora isso é interessante porque essa figura ela é muito curiosa se recordam que os feudos eram unidades autônomas entre si cada feudo tinha um senhor feudal e os feudos tinha o senhor feudal ele podia julgar condenar a morte estabelecer impostos e cunhar a própria moeda se recordam eu disse isso em uma das aulas então o senhor feudal era o homem mais importante na Europa ele só vai sair só vai perder poder quando os reis se tornarem absolutistas mas até então na Europa feudal é a figura do rei eu já repeti isso várias vezes ela era apenas nominativa e ilustrativa porque o senhor feudal era o grande homem do momento ele tinha todas ele tinha todas as prerrogativas ele era juiz ele era o fiscal ele controlava o exército dele muitos desses cavalheiros medievais deviam obediência ao senhor feudal eram vassalos de um suzerano senhor feudal então assim o senhor feudal era essa figura e aonde é que entra o banqueiro para facilitar a vida do povo imagina se cada feudo tinha uma moeda própria ficava muito difícil estabelecer o preço e aí essa figurinha que vai surgir na idade média ela é curiosíssima a figura do banqueiro tá no futuro o problema o problema dessas moedas só serão resolvidas lá a partir do século XIII quando por exemplo na Inglaterra o rei João Sem Terra vai dizer não chega com isso eu vou estabelecer moeda e pronto ninguém mais nenhum feudo quando ele estressou com a galera disse nenhum senhor feudal pode estabelecer moeda a moeda tem que ser a moeda real e acabou o negócio porque estava difícil administrar ali a economia o mercantilismo já dava sinais prósperos ali então ficava muito difícil controlar isso se cada feudo tinha moeda própria tá estabelecer preço das coisas era muito difícil porque havia moedas com maior valor que outras ficou claro turma imagina Brasília tem uma moeda própria São Paulo tem uma moeda própria o Rio de Janeiro entende a Bahia então ficava muito difícil estabelecer comércio confere isso imagina cada estado desse um feudo medieval então aí era um negócio confuso o banqueiro vai surgir e vai ajudar bastante nessa relação ok agora eu lembrei de colocar o Harry Potter em homenagem aos alunos que solicitaram esse tchauzinho do nosso querido Harry Potter porém antes de finalizar a aula eu gostaria de fazer uma consideração sobre a prova tá vocês já devem ter acessado nós disponibilizamos hoje no primeiro momento do dia 5 já a prova é um trabalho de produção é uma resenha algo bem simples turma muito simples vocês vão assistir o vídeo tá as orientações estão lá para serem seguidas e o que eu quero dizer no que diz respeito a descrição você vai ouvir o vídeo e vai escrever basicamente as ideias centrais do vídeo colocar no papel as ideias centrais sem dar opinião própria tá é bem simples exige atenção é importante que você faça pausando o vídeo assista uma primeira vez é a dica da professora assista uma primeira vez inteiramente o vídeo tá depois enxergando no vídeo que a professora já colocou muitas vezes aqui na aula você pontue o nosso texto explicativo do da prova diz lá o que é uma o que é uma resenha descritiva a nossa é descritiva tá ela diz bem o que você deve fazer a nossa resenha precisa estar estruturada em três parágrafos um parágrafo mínimo para dizer qual é o tema de onde qual a origem do vídeo e etc um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de finalização e conclusão não esqueça de colocar seu nome na prova tá bom dúvidas fale com o professor eu criei um fórum específico de orientação para a prova caso você tenha dúvidas o que mais que eu posso dizer é isso são três dias na hora de fotografar fotografe com cuidado eu sugiro que vocês não apenas fotografem mas gerem um pdf quase todos os telefones hoje tem um transformador de pdf então você pode tirar uma foto do trabalho e transformá-la em pdf se for mandar só a imagem como fotografia no formato jpg tenha cuidado cuidado para que as margens do trabalho não se percam nessa foto tá bom mas é isso você vai ver o vídeo e vai anotar ali as ideias centrais em forma de um texto ok beijo no coração de vocês fiquem em paz se possível fique em casa e estudem tá bom nos vemos já na aula de número qual é a próxima aula 15 aula de número 15 tchau 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 tchau